E essa é a Ford Mix Last, e aqui que você vai encontrar um pátio lotado de bons carros semi-novos pra você realmente sair no lucro e fechar o ano de 2002 com chave de ouro. Vamos começar com esse carro aqui? Gente, um Fiat Tipo inteirinho por R$ 7 mil, só aqui na Ford Mix. O ano dele? R$ 95. R$ 95 por R$ 7 mil, agora vem pra cá porque tem mais. Se você tá querendo, por exemplo, comprar um Renault... Olha só, um Renault Clio 96 com rodinha de liga elétrica, metálica, por R$ 7.800 é barato, hein? Agora tem Fiesta. Esse Fiesta aqui, ó, R$ 95, quatro portas com ar-condicionado. Gente, é barato. R$ 7.300? É barato ou não é? É barato. Só R$ 7.300 é pra correr pra cá e aproveitar. Esse aí... Agora esse Gol é imperdível, hein? Um Gol 98 MI por R$ 9.400 é imperdível. E tem mais, né? Vamos lá, ó, esse Sport Hobby, ele é R$ 95 por R$ 6.900. Detalhe, esse final de semana nós vamos dar o documento no seu nome, a transferência por conta da Mix. Tá vendo só? Então é correr pra cá e fazer um bom negócio. Se você quer zero quilômetro, também tem. Vamos de Focus agora. Vai ser Focus com ar-condicionado, direção hidráulica a partir de R$ 31.990. E tem muitos outros carros zero quilômetro esperando por você aqui na Ford Mix Leste. Vem correndo. O endereço? Radial Leste, número 4.000. Telefone? 60904.000. Grandes oportunidades pra você realizar bons negócios aqui. Vem correndo pra Mix. Vem correndo pra Mix.